E aí, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é resenha. Ah, como eu amo fazer resenha, gente, porque eu adoro testar coisa nova e eu acho que vocês gostam que eu trago aqui pra vocês também, né? Então tá bom. Então vamos lá. A resenha de hoje é mais um lançamento e um lançamento de máscara. E eu trouxe pra vocês, gente, hoje o lançamento e são as duas máscaras, assim, ó, super tops, que tem essa embalagem muito lindinha e é o lançamento da Eudora. Eu acho que ainda não tá disponível pra venda, mas meu amigo Beto, que é consultor da Eudora, ele me emprestou essas duas máscaras pra eu poder fazer o teste pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Beto, obrigada, amigo. Uma tem a proposta de alongamento e a outra tem a proposta de volume. Ambas as máscaras são daquela linha Diva deles, a linha Diva, aquela linha top. Aqui mostrar pra vocês, de um lado a de alongamento e do outro lado a de volume. Mas eu quero falar um pouquinho de cada máscara pra vocês. Primeiro eu quero falar da de alongamento. Essa máscara aqui, ela promete até 6 milímetros de alongamento, ou seja, um pouquinho mais do que meio centímetro de alongamento e 90% de curvatura dos cílios. E essa aqui, ela tem um aplicadorzinho assim, pra... que normalmente máscara de alongamento mesmo tem, ó. Bem... A textura do produto também é bem macia, ela não deixa os cílios engrovinhados. Para pessoas que não gostam de máscara à prova d'água, tá aí, ó. Perfeito, ideal. Então eu vou aplicar essa máscara aqui, deste ladinho. Olha, gente. Olha a diferença que dá. Na segunda aplicação, eu consigo deixar os cílios um pouquinho mais espaçadinho. Esqueci de falar pra vocês, de acordo com a marca, esse aplicador, ele tem 310 cerdas. Então é muita cerdas, viu, gente? Por isso que ele deixa, assim, bem alongadinho mesmo, viu? E ele também é mais tortinho pra facilitar, ó, de você rodar ele assim, que aí você vai alongar os fios, tá vendo, ó? Então você aplica o produto rodando, ou você aplica fazendo zigue-zague, que é os dois jeitos que eu gosto mais de aplicar. Então aqui eu apliquei duas camadas e agora eu vou aplicar a terceira camada e a última, porque é normalmente esse tanto de camada que eu aplico em todas as minhas máscaras de cílios. Então essa aqui também não seria diferente. Desse lado eu fiz a máscara de alongamento. E agora vamos para a máscara de volume. De volume ela promete 200% mais volume, que é bastante volume, é um volume bem considerável. E o aplicador dessa tem 320 cerdas. Então é bastante... Eu falei pra vocês que essas duas máscaras não são a prova d'águas, mas elas têm uma tecnologia que se chama Protect Filme. E essa tecnologia faz com que a máscara seja resistente ao longo do dia. Então ela não é a prova d'água, ela não deixa os cílios duros, você não vai ficar irritado na hora de tirar. Ela fica resistente nos cílios ao longo do dia. Tem uma camadinha só. Uma coisa que eu achei um pouquinho nessa máscara, assim, que eu não gostei, ela arde um pouquinho os olhos se você encostar dentro dos olhos. Mas, assim, é só questão de tomar cuidado mesmo. Mas ela arde um pouquinho se encostar. E vamos para a segunda camada. Essa aqui eu sinto que os cílios estão mais alongados, porém essa aqui tá com mais volume. Então, realmente, cada uma delas, elas entregam aquilo que elas prometem. E agora vamos para a terceira e última camadinha. Eu passei três camadas, porque é normalmente o que eu passo em cada máscara que eu utilizo. Mas eu confesso que essa de volume, eu acho que duas é o suficiente, porque ela acaba grudando um pouco os cílios, ó. Tá vendo? Ela deixa um pouquinho mais grudadinho os cílios. Então, tem que ir aqui, nesse caso, tem que dar uma trabalhada melhor. Aqui, ó, ela deixa os cílios um pouco com mais... Pra dar o volume nos cílios, acaba ficando um pouco mais de produto nos cílios. Mas olha a diferença. Volume e alongamento. É perceptível. Isso porque eu não passei nenhuma sombrinha pra parecer que eu tenho mais cílios. Eu não passei lápis de olho aqui dentro e nem aqui embaixo, pra parecer que eu tenho mais cílios, pra escurecer um pouco e parecer que eu tenho mais cílios. Então, tudo isso é truque de maquiagem, gente. Se você quer parecer que você tem mais cílios, passa um lápis de olho bem rente aos cílios aqui, que você vai ver que isso vai fazer com que pareça que você tem mais cílios. Deixa eu limpar aqui tudo que eu bocoquei, porque agora já tá seco. E aí, é aquela hora que você não precisa se desesperar. Tá vendo, ó? Tá seco, ó. Você vem com o cotonete aqui, ó, e limpa. Borrou aqui embaixo, é a mesma coisa, ó. Eu particularmente gosto das duas máscaras. Eu acho que elas estão com uma proposta super boa. Eu acho que o preço médio, o preço sugerido dela vai vir por R$59,99, algo do tipo. Mas eu vou deixar todas as informações lá no blog, num post bem completinho, com foto da máscara, foto do aplicador, e também as fotos de cada lado aqui pra vocês analisarem também, porque talvez na foto dê pra ver melhor do que no vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de trazer novidade aqui pra vocês. Eu também vou deixar o contato aqui do Beto, que ele é consultor da Eudora. Assim, ele é meu amigão mesmo, de coração. Vou deixar o contato dele aqui. E também lá um post lá no blog, se vocês quiserem alguma coisa. Se vocês forem aqui da região, entrem em contato com ele, tá bom? Vou deixar os contatos dele aqui pra vocês. Muito, 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 muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho